Começando mais um vídeo aqui no canal e o tour de hoje é aqui na loja Marisa do Shopping Rio Maia Aracaju. Eu espero que vocês gostem! E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E esse foi o tour de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo bem grande e fiquem com Deus.